A cerveja é uma das bebidas mais consumidas durante o carnaval. É, mas além da cerveja comum, muitos foliões optam pelo chope, a chamada cerveja artesanal. Este empresário do ramo explica sobre o diferencial do chope e o que ele costuma despertar no paladar daqueles que provam pela primeira vez. A principal diferença entre a cerveja e o chope é que o chope é artesanal, ou seja, ele não leva conservantes químicos nem estabilizantes. E ainda o que compõe? Água, malte e lúpto. E leveduras, esse é o único produto que vem no chope, essa é a diferença. Somente durante o carnaval, a expectativa em torno do consumo do produto cresce cerca de 30%, 40% e até 50%. Os pedidos dos clientes tendem a aumentar. A expectativa é muito grande, normalmente o pessoal vem aqui no chope para consumir o nosso chope. Normalmente 50% das pessoas que entram é para pedir o chope, fora os outros produtos que a gente vende, mas com certeza o chope faz a diferença aqui em vendas. Nesta choperia, por exemplo, o estoque foi abastecido com mais de 50 barris, o que corresponde em média a 2.500 litros da bebida. E olhe que para curtir a folia carnavalesca, sempre há aqueles grupos de amigos que se planejam com antecedência para comprar as torres de chope juntos e economizar. Junto àquela galera, todo mundo divide um pouco, compra aquela torre, bebe bastante e gasta bem pouco. Seja qual for a opção do folião, não há dúvidas de que a cerveja ou o chope são mesmo as opções de bebidas favoritas, daqueles que querem curtir agito e diversão durante o carnaval. Ah, mas sempre com moderação, é claro! Música Música Música